Salve, salve rapaziada, DJ Ruivo aqui diretamente da MD Music, Laboratório Secreto, Estúdio 1 Tamo recebendo diretamente de Sorocaba, interior de São Paulo, muito obrigado aí pelo carinho Entendeu? História de vida de um MC, hoje aqui, MC Lemo Venceu o Corona Graças a Deus Legal, mano, ele ficou de vir aqui, tava mal, graças a Deus você conseguiu vencer essa doença ruim, né? Que tá acabando com o mundo, né? É, mas se Deus quiser logo mais, nós vamos superar essa daí também Brasil, o mundo precisa Legal, o Lemo veio gravar hoje com o DJ Ruivo e a gente vai conversar um pouquinho com ele Ô, Lemo, como começou a tua trajetória na música, como que foi as tuas primeiras composições, assim? Como que você começou a tua carreira de querer compor e cantar, funk principalmente, né? Ah, assim, a princípio assim, sempre fui um fã do funk, tá ligado? Sempre ouvindo música Ah, isso daí é primordial, você tem que ser fã pra começar a gostar de cantar, né, funk? É, e sempre procurei, sempre tá ouvindo músicas novas, sempre me atualizando Tipo assim, já gostava de escrever, às vezes, na brincadeira, assim, mas acabava não levando muito a sério, tá ligado? Certo Daí eu, chegou um tempo, acabei, tipo, dispersando um pouco desse objetivo, né? Acabei focando em outras coisas Porque a gente tem que ter plano A, plano B, plano C, plano D, plano E Tem que viver a realidade também É, o ser humano tem que ter vários planos, não pode ficar só num plano, né? É, daí, graças a Deus eu voltei a escrever, comecei a pegar gosto, comecei a escrever umas músicas da hora Tipo, vivência é a minha mesmo, a realidade mesmo, né? E tamo aí na luta, hein, mano? Legal, e qual foi o MC que tu mais te inspirou no funk, assim, que você mais curte, assim? Pode ser da atualidade ou dos anos da antiga? Das antigas, assim, eu curtia muito Felipe Boladão, Zói de Gato, Edinho da VP, Duda no Marapé Os caras que eram mais das antigas Edinho da VP, que vai tá na minha cipher dia 26 agora de setembro É, daí, tipo, veio outra mulher cada nova com os conscientes também, igual hoje tem o Ramon Tem o menor MR, tem o Rodolfinho, vários caras, e o Davi Legal, mano, legal Bacana Ó, a gente vai tá lançando três músicas aí do MC Lemon Lemon vem do quê? É que, assim, o meu vulgo na quebrada mesmo era alemão, tá ligado? Aí, tipo, os caras foram abreviando e ficou lemon Não é de lemon, de limão Só que eu gosto de tomar água com limão, água com limão é bom pra caramba Lemon de alemão, porque ele é alemão mesmo Você era alemão, você era mais alemão antes Era, daí os caras foram dividindo, assim, ficou lemon, depois lemon Aí, tipo, é o vulgo que os caras conhecem na quebrada Ah, a quebrada colocou o apelido, é difícil mudar Já era, mano Vamos tá lançando três músicas do Lemon em todas as plataformas digitais Spotify, Google Play, Disney, iTunes, Apple Music Vamos tá lançando também na página do Gerruimo, certo? E aqui no Facebook também, né? No Facebook página e também no YouTube No YouTube você vai conferir o webclipe do MC Lemon, DJ Ruivo Ô, Lemon, fala pra rapaziada agora aí Qual que estão as suas perspectivas com funk Que você busca com funk? Assim, mano, tipo assim, hoje eu vejo o funk como trabalho Mas, tipo assim, além disso, eu acho que ele é algo muito grandioso, né, mano? Tem o amor aí envolvido, né? É, mano Eu vejo muitos caras, mano, só preocupados em ganhar dinheiro Não, não é só dinheiro, não, porque assim, tipo... Tem que ter o sentimento, né, mano? Tem que ter o amor pelo bagulho, né, mano? Eu passei várias fitas, tá ligado? E, tipo, muitas vezes eu tava desanimado assim, mano Tipo, era um moleque da quebrada mesmo que eu via eu cantando e chegava assim Tipo, ô, e aí, Lemon, pá E até o primeiro som que você vai gravar comigo, produzir? É o primeiro som O primeiro som que você vai produzir É bom, tá tudo em prática, tudo que tu escreveu, tudo que tu tava sonhando Tem umas letras da hora aí, vivência mesmo Eu fico legal de receber o Brasil inteiro Tipo, o Lemon, que, pô, mano, demorei pra caramba pra lançar e escolher o DJ Rui Vai, maior responsa pra mim Eu vou fazer o bagulho aí com o maior carinho Vocês podem ter certeza, porque aqui não é só dinheiro, não Aqui é trabalho Trabalho, disposição e amor ao funk E com essa molecada nova da nova geração aí Muito legal Lemon, da hora, mano Boa sorte pra você A câmera é tua, quiser dar um salve pra quem tu quiser aí, mano Fica à vontade aí, mano Se a família puder dar uma atenção aí, dá aquela fortalecida lá Nós tá na luta aí Só agradece mesmo Espero que vocês gostem do som aí Porque dediquei, entendeu? É realidade mesmo Conscientão bravo E é isso aí, mano Minha especialidade Apesar de ter estourado a chupa Chachatá na macia Te estourei Essa música já bateu a milhão Que é um funk putaria Mas minha especialidade é o funk consciente E muito legal tá hoje o consciente em alto em São Paulo Eu só tenho que agradecer a molecada que tá conhecendo Compartilhando E vai vir a Cypher do DJ Ruivo com a GR6 aí Dinho da AVP Léo da Baixada Bola Bode Charme Neguinho do Caxita Vai tá uma galera E também a Cypher da nova geração Já tô convidando o Lemon pra Cypher da nova geração aí em breve Vamos tá lançando a primeira edição agora em outubro E vai pra novembro Vai ter em dezembro Vai ter em janeiro Uma dessas Cypher tu vai tá Se você quiser eu tô nelas Legal mano Ó Aguardem aí DJ Ruivo Terror desmodinha MC Lemon Obrigado meu parceiro Obrigado Aguardem aí Falou Tamo junto e misturado Fudeu Alô Sorocaba É nóis Pou Alô Sorocaba